Bom gente, eu vim aqui dar uma dica pra vocês como fritar o torresmo na panela de pressão. Aqui eu coloquei um pouquinho de óleo, umas duas colheres de sopa de óleo e o meu torresmo. Tá vendo? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Se você quiser colocar pimenta também pode colocar. Agora é só a gente tampar com a tampa da panela de pressão sem a borracha, pessoal. Agora gente, olha só, já tampei aqui, tirei a borracha da panela e tampei. Agora a gente vai deixar isso aqui por mais ou menos uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. Quando tiver 20 minutos você tira e olha se tá bom, se não tiver deixa mais um pouquinho, tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. Pessoal, olha só, eu acabei de desligar e abri aqui a panela. Ficou 25 minutos esse tanto aqui, mas o meu era pouco, né? Depende muito da quantidade. E olha só, gente, já tá tudo fritinho e você não faz sujeira nenhuma no seu fogão. Porque a panela de pressão, a panela fica bem tampadinha, né? Olha só. Olha o tanto de gordura que deu. Olha, tá vendo que a gordura derreteu, né? Olha ele aqui de pertinho, como tá fritinho. Tá vendo, gente? Então essa é uma dica muito prática pra gente fritar o tocinho, o torresmo, né? Mas sem fazer aquela sujeira aiada de ficar espirrando brilho no fogão, né? Ó, agora é só tirar daqui e colocar num papelzinho toalha. E tá ótimo. E essa gordura aqui que ficou, a gente pode cozinhar com ela, né? Normalmente, que é gordura do porco mesmo. E ele fica bem douradinho, pessoal. Olha que bonito que ele fica. Tá vendo? Então essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí que vocês vão gostar dessa forma de fazer o tocinho, tá? Um beijo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.